Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vou estar falando sobre 5 coisas que eu gosto de Portugal. A gente já falou sobre as 5 coisas que não gostamos. Foi uma crítica enorme da parte dos portugueses, foi muito mal recebido. É claro, ninguém gosta de ouvir e falar mal do próprio país. Mas, como nós sabemos, nenhum lugar é perfeito. Eu queria pedir desculpa aqui a respeito de algumas coisas que nós falamos nesse vídeo de 5 coisas ruins. Por exemplo, sobre a corrupção dos sindicatos. Eu tive que pesquisar melhor depois. Realmente não há notícias sobre corrupção nos sindicatos. Mas há muita notícia, sim, sobre a falta de atitude dos sindicatos. E isso existe e nessa parte a gente não pede desculpa. Porque realmente há muitas notícias, eu vi na internet mesmo, vi em jornais, que os sindicatos não fazem muito. Mas realmente eles não são corruptos, então peço desculpa por isso. Agora vamos lá, eu fiz uma colinha aqui pra eu poder seguir as 5 coisas que eu gosto bastante aqui em Portugal. A primeira é a capacidade de argumentação do português. O português, geralmente, é um povo que entende muito de vários assuntos. Então, abelha. Então, por exemplo, se você quer falar com o português sobre cá, ele vai saber argumentar, ele vai saber falar bem. Eu acho que isso vai muito também do ensino que eles têm na escola, que eles aprendem muito bem a língua deles. Em comparação ao Brasil, onde o ensino é muito fraco, ainda mais nessa área de gramática. Onde, no dia a dia, os brasileiros não dão tanta importância a isso. Olha aqui. Quantos portugueses dão. Eu tava querendo participar do vídeo. Então, a capacidade de argumentação, de conversa do português é uma coisa impressionante que nenhum outro povo que eu já conheci consegue falar tão bem quanto os portugueses falam. Segunda coisa é a segurança. Aqui em Portugal é uma maravilha a segurança que há. É claro que existem crimes, mas não no nosso dia a dia. Isso a gente vê, tipo, no jornal, aconteceu tal coisa num canto de Portugal. Mas, no dia a dia, a gente vive, sai na rua às vezes tarde, com o celular na mão, telemóvel aqui em Portugal. E não há problema nenhum. A gente não fica olhando ao nosso redor pra ver se tem algum perigo. Porque realmente não tem nada. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, se quiser filmar aqui embaixo, dá uma filmada. Vocês podem ver que tem. Vou filmar aqui pra vocês. Ó, dá pra ver que tem toalha aqui solta, sozinha. E muitas vezes o pessoal deixa celular, deixa telefone, bolsa, sozinha na praia. E vai pra água e fica bem tranquilo. Coisa que no Brasil geralmente não acontece. Acho que nunca acontece, né? Eu tô falando do Brasil porque é aquilo. É a comparação, a referência maior que eu tenho, o povo que eu conheço maior é o brasileiro e agora também o português. Vamos lá. A terceira coisa é o respeito do espaço do próximo. A cultura portuguesa geralmente tem uma divisão bem limitada. Por exemplo, se eu chego, sei lá, com o pé quebrado e eu não quero falar porque que eu quebrei esse pé, as pessoas vão respeitar o seu ponto de vida, a sua decisão. Isso é um exemplo assim, bobo. Vão respeitar a sua decisão e não vão ficar te julgando por isso. Não vão ficar te falando, nossa, mas antipático. Você não tem que fingir que você tá sempre feliz. Você tem o seu espaço. Então, se você tá triste, as pessoas até te perguntam o que aconteceu e tal. Mas se você falar, eu prefiro não falar, eles te dão esse espaço. E, além disso, é muito bom porque você tem liberdade de ser e fazer o que você quer. Por exemplo, nós somos cristãos, a maioria do nosso meio não é. E eles respeitam isso e vivem bem com isso. Eu lembro da minha infância, por exemplo, se alguém falava que era espírito ou alguma coisa assim, normalmente as pessoas tinham até distância porque não conheciam bem e mantinham uma certa distância dessa pessoa que era diferente. E em Portugal, geralmente, a gente não vê isso, não tem mesmo. Eu sei que eu falei mal do trânsito aqui de Portugal no vídeo das 5 Coisas Ruins, mas agora eu também quero falar bem do trânsito de Portugal. Seguinte, as estradas de Portugal são ótimas, excelentes, ainda mais em comparação ao Brasil. Alguns lugares do Brasil têm umas estradas mais ou menos, só que no geral são perigosas, são cheias de buraco, quando não é um pedágio muito caro. Mas Portugal, sim, tem estradas muito boas, tem uma organização do trânsito muito bem sinalizada. A única coisa que não é tão boa que eu falei mal era só a questão de educação, às vezes, no trânsito. Mas como eu fui para o Brasil agora e passei um mês lá e pude comparar a educação daqui e de lá... Poxa, nem se compara. Eu falei no vídeo 5 Coisas Ruins sobre o Brasil que o brasileiro corta seu carro mesmo e põe ele mesmo e outras pessoas em situação de risco e de atraso para tentar o benefício próprio. Isso não acontece aqui em Portugal, não é comum mesmo. Se tem várias pessoas numa linha de carro, elas vão esperar a pessoa da frente ir e seguir o caminho porque cada um tem o seu espaço e cada um tem a sua vez. E a última coisa, é até bom, o local onde a gente está tem muito a ver com a última coisa, que é as paisagens, as construções históricas e a história mesmo de Portugal. É uma coisa muito maneira viver em Portugal porque você sempre está vivendo em um lugar onde aconteceu muita coisa. Por exemplo, essa região toda que vocês estão vendo já foi dominada pelos muçulmanos durante muitos anos, pelo povo dos Mouros. E é muito interessante saber que houveram várias guerras e conquistas e mesmo a história da Europa aconteceu tudo aqui nessa região. Em toda região que você vai tem uma história muito rica. E isso é uma riqueza cultural que traz que é excelente. Então essas foram as 5 coisas boas sobre Portugal. Obrigado por ter assistido. Vou deixar aqui no link embaixo as 5 coisas boas que a Rafa acha também de Portugal. Ela já gravou o vídeo dela. E obrigado por ter assistido o vídeo. Fala o que você pensou, se você concorda com essas 5 coisas boas, se tem alguma coisa que você acha que é muito boa que eu não falei, por exemplo, e os portugueses vão poder me ajudar nisso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!